Henrique, ele pede uma dica pra quem tem preguiça. Tem dica pra quem tem preguiça. Eu tenho algumas. A gente até já falou aqui. É duro perguntar isso pra mim. Já tem. A Ana tá rindo aqui. Mas eu tenho algumas. A gente até falou em algumas lives aqui e acho que no primeiro vídeo da série tem isso. Mas você especificamente tem alguma. Você tem preguiça de treinar, José Herald Lima? Acho que ninguém fez essa pergunta pro Heraldi em público ainda. Eu particularmente, acho que eu até falo pros meus filhos aqui, minha esposa, uma coisa que eu não tenho, preguiça. A gente determina o objetivo e acho que assim, a gente acaba visualizando aquilo lá. A preguiça acaba não tendo espaço. Tem que alcançar aquilo lá e pra isso eu tenho que trabalhar duro. Então a preguiça acaba não tendo tanto espaço. Mas assim, pra quem tem bastante dificuldade, pra quem eu sei que tem, existe isso muito, né? Por isso que cresceu tanto cresceu tanto aí as assessorias e tal. Correr em grupo, né? Se você, pô, arruma um amigo chato aí que corre todos os dias, né? E o cara vai ficar no teu pé, vai ficar desligando e a preguiça vai perdendo espaço aí. Arruma alguém pra correr junto, porque sozinho realmente é difícil. Tem dia que a gente não tá muito bem, tem dia que não quer sair pra treinar. E quando você tem alguém, quando você tem uma assessoria, eu tenho um amigo aí que te puxa, né? Pro lado positivo e eu acho que isso ajuda. É cercar sempre de pessoas positivas aí que gostam de treinar e vai dar certo. Verdade, excelente dica. Uma, Henrique, que eu dei aqui, não é nem minha, eu li no livro do The Aussie, a gente falou isso aqui, o pessoal ficou maluco. Eu, quando eu tenho que acordar muito cedo, eu vou dormir com a roupa do treino. O The Aussie, ele falou no livro dele que ele deixa a roupa do lado, no criado mudo, se eu não me engano. E aí ele levanta-se, veste e já sai pra correr. Eu já visto com a roupa do treino, com a roupa que eu vou correr à prova, pra não ter desculpa. Ah, mas vou ter que me levantar. E aí outra dica que eu acho que é muito importante é, não usa o soneca do celular. O despertador tocou, tem que levantar na hora e ir, porque senão você vai ficar enrolando, 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 aí vai dar a hora de trabalhar e falar assim, ah, perdi o treino porque eu dormi. Então, estabelece um objetivo e fala assim, ou que não seja, se você vai treinar à tarde, à noite, que não seja o despertador do celular, mas que você não falhar, ah, não, então daqui 10 minutos eu vou. Se você falar, eu vou treinar às 5 da tarde, quando desce 5 da tarde, levanta e vai treinar. Porque se você começa a criar motivos na sua cabeça pra postergar, eu sinto que você vai, a chance de não entregar é maior. Ou se você vai treinar de manhã, o meu amigo Joel, o seu corredor irônico, vive falando isso. Ah, se eu falar que eu vou treinar de manhã e não for, e falar assim, à tarde eu vou, é porque eu não vou. E geralmente é isso que acontece, né? Se você tá com preguiça, a forma de combater ela é literalmente tentando chutar ela pra longe e falar assim, ah, tô com preguiça, mas eu vou. E aí no meio do treino, o treino bate. Essa semana eu fiz um post no Instagram sobre isso, que eu tava sem vontade, eu tava trabalhando desde 6 horas da manhã, sei lá, e às 8 da noite eu tava muito cansado, não tava com vontade de correr, às vezes acontece isso, mas eu falei, eu vou porque a gente tá no meio de uma série e eu quero ver o resultado dessa série, até pra ter conteúdo aqui, né? E aí eu fui, e foi um dos, acho que foi o melhor treino que eu fiz no ano, porque no meio do treino deu o prazer de ter ido, né? Deu aquela satisfação, a endorfina bate, e não é conversinha não, foi um treino muito bom mesmo, inclusive em tempo, em rendimento, e em sensação que eu acho que pra gente que é amador é a principal fonte de continuidade, né? Não adianta nada eu ficar correndo 5km todo dia sem gostar, sem ter prazer, sem ter resultado, porque eu não vou virar um corredor, né? Em um, dois meses eu vou desistir daquilo porque não me dá satisfação nenhuma. Às vezes a satisfação não vem no treino, não vem na prova, enfim, mas é importante você ter prazer naquilo que você tá fazendo pra que a preguiça, pra você ter algo pra vencer a preguiça. Às vezes o prazer é a companhia de um amigo, de uma pessoa, como o Heraldo falou, às vezes é você saber que vai ganhar uma medalha no domingo, então cada um tem seu incentivo. Mas acho que é importante deixar a preguiça pra lá. Eu tô falando, eu sou muito preguiçoso, mas muito preguiçoso. mas eu luto todo dia contra ela, mas é uma luta que a gente tem que ganhar, porque é difícil. Espero que tenha te ajudado, Henrique, espero que você tenha bons treinos. O Bob comentou aí, até complementando aqui, coloca uma meta, né? Igual ele falou agora, essa semana tava difícil, não queria sair e tal, e foi lá e fez um treino bacana, é só sair de casa e fazer, né? Porque se ele não tivesse um objetivo, não tivesse uma meta, um desafio, ele teria, pô, eu vou só correr por correr, então não vou sair, né? Então, o principal acho que é colocar um objetivo, aí você consegue visualizar isso, e acaba se tornando algo bacana, você consegue fazer, consegue faltar menos nos treinos. Boa! Ó, a Kátia deu uma dica pro Henrique também, falou pra correr com a Lilian, que é a esposa do Heraldo, que ela tira a preguiça rapidinho. Três gritos de bora-bora da Lilian, você vai ver preguiça. Já foi aí, embora preguiça, já foi já. Já, não tem preguiça. É três bora-bora e dois levantam o cotovelo, pronto, acabou a preguiça.